O número de acidentes graves nas rodovias federais de todo o Brasil caiu 65% em relação ao ano passado, durante o feriado de Natal. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal, que realizou a operação rodovida entre os dias 22 e 25 de dezembro. O número de feridos ficou 82% menor e o de mortes, 38%. Neste ano, o número de policiais nos trechos em que a probabilidade de acidentes é maior foi 18% maior também do que o empregado no ano passado.